Como é que é, maldinha? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Desta vez os resultados, o que eu penso que irão ser os resultados da segunda jornada da Liga Norte. Na jornada passada acertei 3 jogos, provavelmente poderei acertar mais um, visto que o jogo do Sporting foi adiado. Ainda não sei quando lancei este vídeo, ainda não sei quando é que vai ser. Acertei na vitória do Porto ao Braga, a vitória do Morirense ao Farense, não por 2-1, mas por 2-0 e o empate entre o Porto e o Nense frente ao Passos por uma bola. Agora sim, vão para o vídeo e bora! Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho